Olá, vamos começar mais um desafio do Vermais. Estamos em Araucária e vamos conhecer a Indianara. Tua mãe não sabe de nada? Ela está assustada, querendo saber o que é, mas não sabe. Ela está aí dentro? Está com o meu filho lá. Então vamos entrar e fazer essa surpresa já para ela. Tudo bom, dona Maria? Tudo bom. Você sabe que sua filha aprontou para você? É, essa é a ponta, ela sempre está apontando as coisas para mim. Nós viemos aqui transformar a sua sala. Ah, que beleza. Que coisa de decoração, mãe. Somos do quadro de decoração do programa Vermais e vamos transformar a sua sala. Que bom, nossa, que beleza. Eu não acredito. Vamos lá conhecer essa sala, então? Pode entrar, obrigada, tia. Pessoal, a Indianara mandou um e-mail para a gente pedindo para dar uma mudada na vida da mãe dela, a dona Maria. Deixa eu explicar o que acontece. Há oito meses atrás, o pai da Indianara faleceu. E o lugar que ele mais ficava na casa era aqui, nessa sala. E as lembranças dele não conseguem sair daqui. Por isso que a gente está aqui hoje para transformar essa sala e fazer com que só fiquem lembranças boas. É verdade, dona Maria? É, é pura verdade. Aqui é o cantinho que ele ficava. Ele ficava o dia inteiro nessa sala? É, ele ligava a televisão, ele ficava assistindo o Record. Daí ele saía, ia almoçar, meio-dia. Depois que ele ia para as três horas, quatro horas, ia tomar o cafezinho dele. Ele voltava aqui outra vez. Mudou muita coisa na rotina. A gente ficava bastante tempo na sala. Agora é difícil a gente assistir televisão junto. Está difícil, sim. Está difícil porque a gente era muito companheiro, né? Trinta e oito anos de casado. É, está difícil. E ele foi de repente. Indianara, então me conta o que você gostaria que mudasse nessa sala. Eu acho que uma pintura na casa, um ambiente diferente, a sala diferente vai mudar. Vai tirar um pouco a lembrança dele aqui. Acho que vai mudar tudo, né? Uma decoração diferente vai trazer mais alegria para ela. E para minha irmã que mora aqui com ela. Até os móveis de lugar vai mudar. Vai te dar uma mudança bastante. Vai mudar bastante. Não vai ficar tanto a lembrança dele para ela. É isso aí, pessoal. Hora de mudar a vida. Vamos para o balarote e ajudar a Dona Maria a superar essa história. Vem comigo. Pessoal, acabei de chegar aqui no balarote e já estou tendo super ideias. Nós vamos ali conversar com a Josi que já está nos esperando e ver como que o balarote vai nos ajudar nessa transformação. Então, você já estava vendo o projeto? Então, estava dando uma olhadinha nas cores que você estava usando. Achei super diferente. Vi também que você tentou combinar a cor de sofá com a parede. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Quando eu tirei a capa do sofá da Dona Maria, eu descobri uma cor super bonita, um vermelho escuro, um tom de vinho. E foi daí que eu tirei a inspiração do projeto. Então, achei que ficou super diferente, que ficou bem bonito. Então, só queria te dar uma sugestão. Eu vi que você usou uma cortina bem clara e agora chegaram umas cortinas novas. Tem uma linha que tem desenhada, tem estampa de floral, tem bola, enfim. Tem várias outras opções. E eu queria estar te mostrando, para ver se você não quer dar uma incrementada nessa cortina. Ah, com certeza. Assim a gente consegue realizar vários sonhos da Dona Maria de uma vez só. Que era ter uma cortina bonita, um lustre, uma sala colorida. Então, vamos lá? Vamos lá conhecer. Então, eu acho super diferente no projeto, essa facilidade que a arquiteta tem de mudar o detalhe das cores, né? Quando a gente pensa que não tem mais nenhuma possibilidade, ela vem com uma nova. Então, isso eu acho que é bem interessante. Vamos tentar trazer vida nova, vamos tentar repaginar tudo ali, para ver se a gente dá um ânimo novo na vida dela. O que o Balorote espera é que realmente ela goste do ambiente e que ela volta a ficar nesse ambiente como antes, né? Tudo pronto para ir para a casa da Dona Maria. Vai ser impossível, com tudo isso, essa sala não ficar maravilhosa. Você que sonha em ter um lustre em casa, preste atenção aonde colocá-lo. Quando ele não está sobre a mesa de jantar, ache um cantinho de destaque no seu ambiente. Afinal, ele não vai iluminar, e sim decorar. É isso aí, pessoal. Depois de um dia inteiro de trabalho, terminamos e a sala da Dona Maria está linda. Agora, chegou o momento mais esperado. Vamos ver o que ela achou. Dona Maria, vamos ver o que você achou da sua sala. Gostou da sala nova? Vai dar mais ânimo. Nossa, vai dar mais da rainha? Nossa, como vai? Ficou muito bonita. Ô, linda. Será que a gente conseguiu realizar ali um sonho seu de ter um lustre, uma cortina? É isso que meu marido sonhava também de pôr na sala. É isso que ele queria fazer. Um lustre, pôr uma coisa mais bonita na sala. Eu agradeço a vocês e a RIC TV. Foi ótimo comigo. Nossa, eu nem sei como agradecer mesmo. É que eu sempre assisto. Estou sempre assistindo a RIC. E minha filha também, que fez essa surpresa para mim. Nossa, agradeci já demais. Deus que abençoe ela e vocês. Vamos ver, então, o que a tua filha achou, já que foi ela que pediu isso para você? Vamos ver. E aí, o que você achou da sala nova da tua mãe? Nossa, eu não imaginava isso. Ficou mais do que eu esperava. Ficou linda. Nossa, foi uma surpresa. Eu estava muito ansiosa. Acho que mais ansiosa do que minha mãe. Estava muito ansiosa. Eu não imaginava. Eu imaginava umas prateleiras, mas não assim. Foi uma surpresa para mim mesmo. Ficou linda. Eu amei. Que o ambiente ficou bem diferente. Nem parece que a sala dela ficou muito diferente. Muito bonito. Acho que elas vão ver a sala, assim, diferente. Não vão se sentir tão, né, pensando nele que ficava aqui o dia inteiro sentadinho no mesmo lugar. Mudou bastante. Mudou a sala, assim, o ambiente. Vai mudar a vida delas também. Mãe, isso aqui foi um presente para você. Para mostrar o quanto eu te amo. Viu só, pessoal? Você também quer realizar um sonho desse? Quer transformar a sua casa, seu espaço de trabalho? Já sabe como é que faz. É só mandar um e-mail para ver mais arroba ric.com.br Tô te esperando.